Zago, desculpa te cortar, César, mas existe também um problema de material humano na Inglaterra, porque a Inglaterra não é um dos maiores países da Europa, muito pelo contrário, o Reino Unido, se fosse uma seleção única, a gente poderia até discutir, mas cada pedaço dessa confederação tem a sua confederação de futebol. Então, existe também um problema de material humano na criação de novos atletas, coisa que a gente não vê, por exemplo, no Uruguai, que também é um país muito pequeno, mas consegue ter essa produção maior? A produção de jogadores, ela está ligada a basicamente duas coisas que você tem que ter no seu país, tamanho, população e cultura do jogo, cultura de futebol, então se você precisa juntar, tem países que tem a cultura forte, mas o país é pequeno, Uruguai, Holanda, Portugal, são países pequenos. Então, eles têm a cultura, eles formam bons jogadores, mas como eles têm uma amostra pequena, não formam tanto, e tem países que formam porque são grandes, e eu penso o seguinte, nós juntamos as duas coisas, nós temos um país gigante e temos uma cultura muito forte, tanto que, muitas vezes, por mais que a gente gosta de valorizar isso, Brasil, país do futebol, e acho que é legal, mas a gente tem que entender que a gente parte na corrida, a gente sai um pouco na frente dos outros. A gente se compara com a Argentina, mas proporcionalmente em título, é muito parecido, se você fizer uma proporção por habitante, não é tão distante, cinco para dois títulos mundiais como nós temos, em relação à população argentina. Então, essa questão é importante, e a Inglaterra tem um pouco da questão de mão de obra, ela tem a cultura do jogo muito sólida, um tipo de jogo é diferente do nosso tipo de jogo, mas ela tem um país menor que o nosso, então ela vai formar menos. E acho que tem algumas peculiaridades que têm a ver com a questão social, por exemplo, o menino inglês, será que ele tem a mesma ambição de ser jogador que o brasileiro, o argentino, que o senegalês? Talvez ele tenha outras oportunidades, a gente já está vendo uma geração agora, um pouco mais jovem do que a gente, que ela já não tem o mesmo interesse pelo jogo. Eu estava comentando hoje, se você pensar na mobilização da cidade pelo jogo da seleção, não é igual, era há 30 anos, numa Copa do Mundo, porque você já tem muitas pessoas que alimentavam esse ambiente, esse sistema futebol, que não tem interesse. Um menino hoje de 20, 25 anos, um jovem, ele não tem a mesma relação que eu tive com o futebol. Ele já foi criado numa sociedade que oportunizou para ele muitos outros lazeres que eu não tive, e ele, consequentemente, começou a gostar de outras coisas. E acho que em país rico isso acontece muito. Então a gente tem que entender também que é parte do processo de formação a questão cultural.